Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Final Level, hoje trouxemos aqui Gartic das Vindas sendo a primeira vez que a Cherry tá jogando Gartic aqui no canal do Final Level, estamos aqui além da Cherry, dá oi Cherry Opa, beleza, mãe? Também estamos aqui com o Mandy, oi Mandy Oi minha linda, oi minhas lindas, gente, tô muito ansiosa que eu não sei desenhar Também não Não, também não, gente, eu digo que assim que eu sou o Picasso, mas ao contrário É, tá bom Bem ruim, mas a gente se rira E também Tawna tá aqui com a gente, oi Tawna Oiê, oi suas lindas, vambora que eu também não sei desenhar e vai ficar muito bom isso aqui Vai ficar muito bom Vambora então de Gartic das Vindas, mas antes não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar um comentário aqui Se você gostar, a gente pode trazer mais um Gartic desse da próxima vez no canal, beleza? Partiu jogar? Partiu Você dá partida e começa comigo já, hein? Nossa senhora Vambora Como é que eu tô fazendo, mano? Fando de prato, gente Ai meu Deus do céu Avião Avião Tem uma dica, não? Eu vou ter que dar dica, não queria dar dica, mas você tem que dar dica Papel, o que que é isso? Eu não sei dizer isso aqui Ai meu Deus do céu Dá chupando, gente Gente, eu não tenho ideia, eu sou muito lenta Eu acho que é pano de... Meu Deus, tá muito ruim meu desenho É pano de alguma coisa Nossa, como é que apaga isso? Pano de chão, pano de... putz, mano Tá muito ruim Fica tranquilo, vai dar tudo errado Putz, eu tô quase lá, cara, só falta a última parte Eu também Eu também Pano de... Eu não consegui nem a primeira palavra Caraca, nossa, que nervoso Isso aqui, pano de prato Não tem dica? Já aceitou Dá uma dica? Ah não, cara É sério isso? Eu jogo muito isso aqui, eu sou pro player Esse desenho tá muito ruim, gente Não tem outra forma de desenho Meu Deus, cara, o que é esse negócio vermelho? Muito bom, muito bom Gente, o que é isso? Pano de lavar, pano de... Esse negócio vermelho é circular o que é, gente Ah não, cara, eu não acredito que era pano de prato Como é que ele tem um pano de prato? Cara, eu tava tentando pano de chão, pano de cozinha, pano de lavar Eu não acertava Pano de lavar? Eu tava tentando pano de coisa, não sei, só veio Vai, Terry Vamos lá, galera Que isso, um pão? Pão É um peixe Não, não Isso é um peixe Um peixe unicórnio? O que é isso? Eu não sei fazer O que é isso, mano? Gente, o que é isso? É um baiacu Ah, eu acertei É o quê? Quê? Chama a papi Não, tá fácil, isso aí tá mais fácil que o outro Eu não tenho ideia do que é isso O que é isso, gente? Quê? Aê Ah, eu acertei É um peixe Bora, Mayde Nossa, a Cherry, você era uma baleia? Nem veio Meu Deus, Cherry Tá, meu Deus do céu Nossa, como é que eu vou dizer Meu Deus, mano Vai, só vai O que é isso? É um papel? Quatro Placa O que é isso? Deixa eu ver Caraca, meu Deus do céu Obra de arte Pintar, cara Pintura Nossa, pintura Mano, sei lá Tem como dar dica, gente? Vou começar a colorir Já vou dar dica, peraí Palestra Começar a dar uma coloridinha Meu Deus Pintar, mano Grazo Prova Apresenta Caraca, tá fácil Gente, tá fácil Minha filha, tô chutando tudo daqui Não tá indo nada Vou dar uma dica Dei uma dica Pintura Pintura Da máquina, não vai não Agora tá fácil, vai Ficou fácil Pintar Sei lá, que que é isso Caraca, tá mó bonita Uma obra de arte daqui Gente, eu não consigo Gente, tá powerpoint Já tá desesperada Pintar Ó, gente, você viu que ali em cima aparece a dica? Eu vi a miguelha nessa e eu consegui Vai, escolhe um dos dois Tá, vamos lá Não fala Ai, meu Deus Vamos lá, galera Vamos lá A Tia outra na frente Vamos tentar a vitória aqui Isso aqui é pra ser Deve ser uma árvore Uma perna Não, não é uma árvore Floresta Floresta Não Raiz Que isso? Não Gigante Homem Capaço Gente Tênis Tênis Canela Tornos Pelo Pelos Gente, o que que é isso? Valides Ai, gente Gente, vale Isso vai É, ninguém vai acertar Gente, o que é isso? Nossa, eu jogo muito Ai, gente Uh, chama a Barbie Cravado Pelo preto O que que é isso? Meu Deus Parise Isso Eu tô todo Fazendo riso Não é parise Que que é isso? Faz Ai, eu tava digitando É a pior Minha calça que eu já vi Na minha vida É verdade Eu tentei fazer uma Meia, uma calça Mas eu não consegui Meu Deus Presta atenção Gente, o que que é isso? Meu Deus do céu Tá muito bonito No meu cavalo Cachorro Montanha Cachorro Cachorro Gato Leão Meu Deus Gente, que boquê Essa cara Meu Deus Eu tô chocada com isso O que que é isso? Cavalo Pônei Pônei Não Gente, o que que é isso? Meu Deus Que isso? Moro na fazenda, né, gente? Não é possível Vaca Vai também Eu tô chocada com o meu cavalo Eu amei Muito bonito, né? A boca dele ficou maravilhosa Cavalo da Deep Web Tenho coragem de falar da minha baleia A tua baleia pô Pareceu um peste Que isso? Nossa, o meu vai ser fácil, hein? Ó as dicas indiretas Cavalo da Deep Web Ai, meu Deus O que é isso? Copo? Copo de água Copo de suco Copo de vidro É copo alguma coisa Ai, meu Deus Ai, o que? Mas já, que rápida Copo cheio Gente Tá muito ruim, gente Melhor isso aí É lamentável Eu não vou falar É do seu cachorro, Cavalo Será que que é aquilo? Meu, meu, meu A nossa pessoa é rápido Tem como consertar, não, né? Tem, volta a setinha Tem uma setinha do lado ali Não, já era Não tem mais dica Manda a primeira litrinha aí Não é copo? Tem, gente Tá bem Óbvio, assim Tá meio ruim Tá meio ruim Não deve ser copo de suco Copo O que que é isso, gente? Nada a ver Ai, meu Deus E agora? Não, esquece Vou denunciar Coloca no ar Faça um X em cima E desenha do outro lado ali O que é isso, gente? Tá perdendo até um copo Ah, gente, o que que é isso? Tá muito feio, mano Eu vou denunciar Eu vou denunciar Eu vou denunciar Eu vou denunciar Parece o Frozen agora Meu Deus Eu ia fazer biscoitinho Você sabe que esse copo de leite É uma flor, né? Ué, mas se eu fizesse a flor Ia ser muito mais difícil Nossa, ia, ia mesmo Pô, você podia ter feito uma vaca Então, eu pensei que ela ia fazer uma vaquinha no copo de leite Ou uma caixinha de leite, pô Uma caixinha de leite com uma vaquinha Você acertou? O que que você tá reclamando? Só eu, né, parceira? Azotei, ó Nossa, eu sofri Nesse último eu sofri Denunciei mesmo, sem dó Isso é uma flor Ó, esse aqui tá fácil, hein? Não vou dar dica Cabelo O que que é isso, gente? Cadeia Pio, sela, madeira Nem ferrando Gente, eu chutei muito Tá fácil, tá fácil, tá fácil Tá fácil, tá fácil Não, que cadeia que é essa aqui, Mauro? Tem que ter muita fé É cadeia o quê? Depois vocês falam do meu copo Cadeia alimentar, não era? Tá fácil Duas acertaram já, tá fácil, vai Cadeia do quê? Alguém me conta Essa tá uma fácil, tá uma fácil Fuga da cadeia Fuga das galinhas Ah, não Cadeia o quê, gente? Nunca mais fala do meu copo de leite Cadeia Não sei, mano Não sei o que é cadeia Tá muito ruim isso aí Acabou, acabou, acabou Não sei o que é Poxa O que? O que que tem a ver com cadeira? Cadeia? Madeira Gente, eu botei cadeia Falou que tava perto Aí, ó Tava perto, ué Cadeia e madeira Cadeia 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 e madeira, pô Aí esse aqui vai ser muito difícil Juro, eu botei cadeia alimentar Que isso tava perto Nossa, esse jogo nada vindo Eu tô brabo, mano Que isso, gente Ai, peraí Como é que eu apago isso? Meu Deus, chat Que isso? Alguém me ajuda? Gente, como é que eu apago? Aqui, a gente Vamos pro enigma Isso aí é um enigma É um enigma, foda-se Isso era pra ser um cabelo, né, gente? Peraí, vamos lá Vamos lá, que pode dar certo Que isso, gente Meu Deus Eu não tenho entendido como fazer Menina Vamos lá, gente Ai, ai, ai Moça, tá perto? Ai, não Língua Moça brava? Não É moça alguma coisa? Leite moça? Babar Moça? Babar Moça? Baba de moça Certeza Meu Deus Mas aí tem que ter muita gratificidade Moça de? Nossa, bem na hora que eu acertei Você deu a dica Gente Agora que é outra dica Manda mais uma Manda mais uma Não dá, eu já acertei Ah, cara Nossa, essa foi Ah, não, cara Mas tá boa Tá boa o desenho Não, é moça ou alguma coisa Ai, mano, baba de moça Ah, não Ah, eu não queria acertar isso Gente, muito difícil Eu não queria acertar Eu não queria acertar Ah, não Eu também não Nem sei o que é baba de moça É um moça, eu acho, não é? Eu vi o negócio saindo da boca dela Eu falei, mano, o que será que é aquilo? É uma língua? É um cigarro? O que é aquilo? Banana É banana nanica Banana Vamos lá também, vamos lá Banana split Banana split, não Gente, o que é isso? Meu Deus O que é isso? Banana amassada Banana prata Banana ouro Banana da terra Ah, fala Gente, o que é isso? Tá bem objetivo, gente Tá bem objetivo, gente Tá muito objetivo Tá muito Mulher, não tenho ideia Terra Tá easy, tá easy Eu sei que vocês conseguem Ah, não Nossa O que é isso? Tá terra Vai, você consegue Você consegue Tá fácil Eu confio A terra tá junto? Mas o que é isso? Ai, meu pai Eu não tenho ideia Terra Tá longe, tá longe Ai, a dica ali Gente, tá muito fácil Das palavrinhas não tem Não dá, pô Olha a banana ali Banana Gente, tá escrito Nossa, tá muito fácil Nossa, acertou Ah, não acredito Bárbara da terra Pô, fiz a banana Mais Era a banana da terra Tá muito fácil, cara Eu jurava que era um brinco, gente Eu fiquei muito louca Que brinco horroroso Isso é Isso Uma perna Meu Deus Uma faca Faca Que isso? Ah, faca Meu pai Como? Tá, foi bom Foi bom Foi bom Pô, mano Me manda um Bananão da terra Pra tirar uma faca Meu Deus Como é que eu vou desenhar isso? Eu não sei É fácil Mas não sei como é que eu vou desenhar Vou dar trabalho Para quê? Ai, meu Deus Ou assim O que é isso, gente? Olho? Não, tipo, nada bem O que é isso? Bambolê Bambolê Ai, não, gente Não é bambolê Pera Dá uma dica pra vocês É uma fruta Olha a outra Não pode falar Tem que desenhar Ela quer ajudar Que bonitinha Que fruta que é isso, gente? Mas é só essa dica aí também Nossa, tá igualzinho Ai, meu pai Não Que? Eu amando muito Que que é isso, mano? Tá igualzinho, gente Tá igualzinho É uma fruta de Marte De serra Não sei nem Pois é Tem na terra Não, não tá igual Não sei não Tá igual, tá igual Tá igual, Meide? Não tá igual Eu só chutei Tem que ter fé Gente, não é possível O que é isso? Nossa, tá Não, tá brabíssima Tá brabíssima Fala, se não tá Aí, ó Meu Deus Nada a ver, Mala Amora, é cedo os bagulhos Não tem um círculo Olha lá, ó Tava cheio dos negocinhos Ah, Amora Agora eu vou ter que tirar a artista de mim Que eu não tenho ideia Lá vem, mano Ai, meu Deus Como filme Tá, tem a ver com terra, eu acho Jardinagem Mano, o que que é isso? Vulcão? Car Vulcão, não Adubo Lenhador, lenhador Corar Não Coitador, não Igreja Gente, que isso? Mandou-lhe a dica A Julia Eu vou botar uma flecha Não É, toco Bater Canela Gente do céu, tá difícil Peraí, 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 gente Eu não posso perder Meu Deus Ai, caraca, que nervoso É Que isso? Gente É Deixa eu botar a pedra aqui Nossa, cara, eu não sei Meu Deus Tá quase, tá quase, tá quase, gente Tropeçar Meu pai Tropeço Meu Deus Gente, usa a criatividade Tô tentando, filha, tá difícil É Nossa, não faço ideia Sei lá, mano, o que que é isso aí Caraca, não faço ideia também Pra mim ia tropeçar isso aí Não, eu também achei que era Não O que que era? Tu tinha acertado Pode falar? Era capotar Capotar Meu Deus Tu falou, tropeçar Eu faço Tô tentando tropeço Tropeçar Nossa, que ódio Difícil Que ódio Estamos subindo os níveis aqui Que isso, gente Ovo Ovo de Páscoa Isso, luz Nossa, muito feio Dar a luz Ovo Anel Lâmpada Lâmpada Não Sol Como é que se escreve castiçal? É assim Não Miga, essa daí tá difícil Abajur Não É luminária Ah, fala Custa o nome português Ah, meu Deus Não, vou ter que procurar a tradução que eu só sei em inglês, mano Pô, essa dica foi muito boa Meu Deus Meu Deus Essa dica foi braba Essa daí foi braba Sou ninja, né? Sou ninja Ai, iluminação Eita, parece que aí cancela Por que que é isso? Iluminar, luz, fogo Meu Deus, família Ai, que que é isso? Não tem ideia Ah, não Iluminária Nossa, você fez um É, pô, fiz até animação É, cara Apagou, acendeu, acendeu, apagou Que desgraçado Eu não sei a diferença de luz e iluminária, claro O ala sério, velho Maçã Meu, tá fácil É uma maçã Peixe Ah, fala, papi Tá fácil, tá fácil Essa tava fácil Ó, só o ziz Lá vem Eu tenho medo do ziz Da tal, tá sério Só o ziz Fala Mano, poça de lama, velho Poça de lama Ó, lama Aí, pô, faz o que? Faz mais um pouquinho de lama aqui, ó Paipum Aí, pô Faz um... Que? Tá isso que tá easy Ah, não, gente, tá muito fácil Ai, gente Ai, deixa eu... Pra mim tá fácil não, sei É um monstro Eu não sei Vou deixar mais fácil ainda, ó Já tá fácil Vou deixar mais fácil ainda Gente, eu tava desistindo, sério Seseira Ah, tá fácil Não, não tá, não Agora foi Tá fácil, tá fácil, tá fácil Nossa Ah, não Não acredito Eu vou ficar... Cherry Heart Não fica nervosa, Cherry Heart Já era Não fica nervosa, Cherry Heart Foi Aê Amor Nossa Agora vai, gente É 120 pra ganhar, hein Ai, gente Agora ferrou Vai, Mandy Bora, Mandy Bora Gente, tá pau a pau Quem você tá primeiro Nossa, é verdade 17, 16 e 15 Não, peraí, gente Televisão Não, rádio Ai, meu Deus Será, amor? Ai, meu Deus O que é isso? Vai, Mandy Bora Gente, tô pensando Peraí Meu Deus Lá vem a mesma Dado Ai, meu Deus do céu Um vaso Vaso de planta O que é isso? Plantar Meu Deus Existe palavra com Y O Y Meu Deus Isso daqui era pra ser um rachi, galera Mas eu não consigo desenhar Gente, eu não consigo desenhar Eu não tenho coordenação pra desenhar, não acredito Gente, não existe palavra com Y no dicionário brasileiro aí Não tem Isso daqui é pra ser um negócio Que isso? Que que é isso, mano Deve ser um bagulho assim Ah, não, Mandy Ai, é Eu sei, pera Eu vou botar aqui os brócolis, não Não, tipo Ah, não, cara Nem vendo Respeita a minha história, minha filha Respeita a minha história Pior que tem, hein Pior que tem Com Y, velho Mas não é bem brasileiro Amém Ai, gente, eu não Ai, não acredito Ah, nem ferro Eu queria a hora nesse Toda minha família não é mesmo Ai, gente, é a pior obra Ô, Celery, tem a frente Que só eu ganho gato Pra esse canal, tá bom, Celery? Vamos ver, querida Vamos ver na próxima Tá bom Foi isso, né, gente Rainha do gado Vai ter que sofrer pra ganhar de 20 Tá, não vai ser a primeira vez, não Tô abusada Foi por o quê? Dois pontos Foi Foi pelo é a que sopa Gente, é um negócio É a que sopa Ai, que aiva Nem gosto Mas é isso Obrigada, tá Na e Mandy Pra jogar com a gente Manda um beijo pra galera aí Valeu, gente Foi muito divertido Mesmo eu tendo Ficar em último lugar Eu me divertei horrores Vou treinar mais Pra próxima vez A gente tem muita risada Se vocês quiserem Mais um vídeo de gato Aqui no canal Com as meninas Não esquece de deixar Muito like E escrever aqui nos comentários Tá bom? Um beijo E até a próxima Tchau